Olá a todos! Sejam mais uma vez bem vindos aqui ao canal. Eu hoje trago-vos um vídeo que eu acho que vai ser assim realmente um desafio para mim, que é a comparação entre uma maquiagem portuguesa e uma maquiagem americana. Como é óbvio que eu vou dar assim a minha opinião e daquilo que eu pesquisei, qual foi o resultado, mas como é óbvio que a maquiagem depende super de pessoa para pessoa e que mesmo uma pessoa americana ou portuguesa vai utilizar maquiagens diferentes, se é que me faço entender. Eu inspirei-me numa série que a Kristen Dominic, que vocês de certeza conhecem, vou deixar lá em baixo o link para o canal dela. E ela tem feito uma série que eu pessoalmente tenho adorado, que é lá está a comparação entre uma maquiagem americana e de outras culturas. Eu vou fazer este lado aqui o português e este aqui o americano. E eu já tinha colocado o meu creme e primer, porque acho que isso não difere muito. E agora, passando para a base, eu no meu lado da maquiagem portuguesa vou utilizar a Luz Mágica da L'Oreal, porque é uma base que tem um efeito luminoso na pele e que não tem uma cobertura super alta, é uma cobertura média. O que eu acho que é o que nós portugueses costumamos procurar. E deste lado aqui eu vou utilizar a base da Make Up For Ever, a Lutra Hada, que é uma base que tem uma cobertura super alta e lá está, dá aquele efeito mesmo pele de boneca. Parece que foi feita a pele, sabem? Esqueci-me dos meus pincéis, olha agora. Back again. Ah, e se vocês tiverem uma tal diferença entre a minha cara e o pescoço, eu estive a utilizar autobronzeador, por isso é que estou mais bronzeada daqui para baixo do que na cara. Mas a base é mais escura, que é para ficar o pescoço da mesma cor que a cara. Convém, não é? Eu vou passar para o lado português. Vou aqui aplicar a base. Agora, passando para o corretor de olheiras, no lado português eu vou utilizar este aqui da NYX, que é um corretor que tem uma cobertura média alta muito bom, um dos meus preferidos. E deste lado aqui eu vou utilizar um corretor, mas por cima vou utilizar um corretor iluminador, que é para fazer aquele efeito bem iluminado, sabem? Enquanto que neste lado eu vou utilizar só um corretor que é mais aproximado do meu tom de pele, só mesmo para corrigir a olheira. E neste aqui vou corrigir a olheira e vou iluminar. Vou aproveitar que estou a iluminar e vou não só iluminar aqui a zona das olheiras, mas vou também iluminar a testa, o gariz, um bocadinho aqui do arco no copio e o queixo. Agora, aqui no lado americano eu vou fazer algo que, pessoalmente, eu não gosto muito de me ver com, mas que eu vejo imensas youtubers americanas a fazer, que é o baking. Então, é isso que eu vou fazer deste lado. E depois neste eu vou só matificar o corretor de olheiras e assim. Agora, para finalizar só o pó deste lado, do lado português, eu vou utilizar o Stay Matte da Rimalandam, que é assim um pó que matifica, mas que dá um efeito mais natural e fica mais fininho na pele. E agora eu vou pegar só um pouco do pó translúcido, só para acabar de matificar o lado americano. Vou só aplicar um pouquinho aqui, por baixo e na testa. Agora eu vou utilizar o Essence Eyebrow Gel e vou desenhar a sobrancelha americana e vou fazer algo super dramático, que eu normalmente não faria. Uma sobrancelha assim mais quadrada e mais preenchida. Agora, para o meu lado português, vou utilizar o Eyebrow Set da Catrice, que eu até já falei imensas vezes dele, e vou fazer assim uma sobrancelha mais natural e vou respeitar as linhas naturais da minha sobrancelha, vou só mesmo preencher, não vou criar nenhum formato diferente, nem torná-la mais grossa nem nada do género. E aqui na pontinha, eu misturo a cor escura com a clara, para ficar assim um efeito mais natural. E agora venho com o Make Me Brow da Essence e vou fixar a sobrancelha. Agora para as sombras, no lado português, eu vou utilizar a Semi Sweet da Too Faced, porque eu quero assim fazer um esquemato castanho e bronzeado, que eu acho que normalmente é o que eu vejo a maior parte das mulheres utilizarem. E deste lado eu vou fazer, do lado americano, vou fazer algo mais dramático. Vou começar por aplicar uma cor de transição assim, e eu vou fazer a minha sobrancelha. E agora eu misturei assim um dourado e um cobre cintilantes, para aplicar na palpa para toda. E agora vou aplicar só um castanho chocolate aqui no verde externo do olho e puxo um bocadinho para cima para o côncavo. E ainda com o castanho chocolate, vou utilizar esta parte do pincel um bocadinho mais precisa e trago o castanho chocolate aqui para baixo. Para o lado americano, eu vou utilizar a planta Naked Smoky, que eu estou a utilizar como espelho. E começo a aplicar uma cor de transição, bem neutra. Assim um tom cappuccino, café com leite. E agora venho com um pincel de esfumar mais preciso e vou utilizar um tom castanho escuro. E agora para a pápera, eu vou aplicar assim um cinza chumbo. E agora para dar um efeito ainda mais dramático, vou utilizar um preto aqui no canto externo. Trago assim um bocadinho para cima, que é para depois esfumar ali no coco. Agora, só para finalizar a parte de cima do olho americano, que já está bem dramático, só para ser ainda mais dramático, eu vou utilizar um bocadinho de pigmento e vou utilizar este aqui que é o 20 da NYX, que é super giro. E agora, aqui do lado americano, não pode faltar eyeliner engatinho. E agora aqui para a linha de baixo, frente aos pestantes, eu vou só aplicar um bocadinho castanho, daqueles cores que eu utilizei há bocado. E os olhos estão quase prontos, eu agora vou, só aqui no lado português, aplicar lápis rente às pestanas superiores e esfumar. E agora, só com um bocadinho de sombra preta, eu vou então esfumar. Agora, para finalizar, tanto o olho americano como o português, eu vou utilizar lápis preto. Ok, agora para as pestanas, eu, neste lado, vou só aplicar rímel, vou utilizar o laço Sensational da Maybelline, que é um rímel que eu até já tenho de revir no blog, por isso eu deixo lá embaixo o link. Só com um retoque final para o lado português, vou aplicar um bocadinho de uma sombra aluminadora no cantinho interno e abaixo da sobrancelha. E para este lado, eu vou aplicar de novo rímel, mas vou aplicar a seguir, pestanas postiças, e agora, só mesmo, agora é sério, só mesmo para finalizar o olho, eu vou-se encontrar o pincel, onde é que ele está? Não sei, porque isto está uma confusão. Então, agora só mesmo para finalizar, vou utilizar este iluminador, que é o que eu também vou utilizar a seguir na pele, e vou iluminar abaixo da sobrancelha, porque este iluminador é assim super intenso, então é para ficar aquele efeito mesmo iluminado, esbango. Agora, para a pele, neste lado português, eu vou utilizar este bronzer de L'Oreal, que é o La Terra, porque eu quero assim o efeito bronzeado, iluminado. e como blush aqui do lado português, eu também quero utilizar um blush que seja assim mais peach, que é para puxar pelo bronzeado, e então eu vou utilizar uma mistura entre este aqui, que eu tenho e este peach com linhas, da paleta Love Flush da IDC Color, e agora, como iluminador também para o lado português, vou utilizar este iluminador da Too Faced, que eu tenho revido no blog, porque eu quero assim o efeito a minha pele mais melhor e mais iluminada, bronzeada, por isso é este aqui que eu vou utilizar. Agora, para este lado eu quero um efeito mais contorno, portanto, vou utilizar esta paleta da NYX, mas como normalmente no contorno sempre o que eu faço é dar uma bronzeada primeiro antes de aplicar o tom de contorno, é isso que eu vou fazer. Vou aplicar este tom mais quente para dar uma bronzeada natural e depois vou utilizar os tons de contorno para fazer de facto o contorno em si. Agora que já bronzeei é que eu pego aqui nestes dois tons com um pincel mesmo de contorno e é que vou criar a sombra. Agora, para blush eu vou utilizar este tom mais mauve, assim um rosa rocheado e como iluminador vou utilizar como eu vos disse há pouco a paleta da Solstice. Vou misturar estes dois tons porque esta paleta dá aquele iluminado mesmo. Tchanã! Já só nos faltam os lábios e eu tenho um pouco de hidratante nos lábios porque eu estava com os lábios super secos então vou agora retirar. E agora aqui no lado português eu vou utilizar um lip liner rosinha e um batom líquido mate rosinha. Vou utilizar vou utilizar a mousse labial da MACV e esta aqui é na cor Modern Nude e vou utilizar o lip liner da Essence na cor Lost in Love. Agora para o lado americano eu vou fazer um bocadinho de overline porque eu vejo muitas youtubers americanos a fazer mesmo a grande maioria por isso eu vou utilizar este batom aqui que é o Venus da Luda Beauty vou utilizar o lip liner da Essence na cor In the Nude. E foi tudo para o vídeo e hoje espero muito que vocês tenham gostado já sabem não se esqueçam de subscrever o canal e de ativar as notificações que é muito importante para ficarem a parte de todas as novidades e também de deixar o vosso gosto e o vosso comentário lá em baixo e eu vou deixar também aqui ou aqui as minhas redes sociais caso vocês queiram seguir-me por lá e nós vemos no próximo vídeo um grande beijinho tchau tchau no próximo vídeo no te19 tchau tchau não me doliu baby não quero ver te chorar por mim entendo não sabes perder Transcrição e Legendas Pedro Negri